A infância e a adolescência são como uma flor, bela e delicada, e precisa de cuidados. Alguma dessas flores foram perdidas, assim como a flor Araceli. Mas a proteção de nossas crianças e adolescentes existe. Todos nós, juntos, fizemos bonito. Criamos uma rede de proteção. E fazem parte dessa rede o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais, os professores, o Conselho Tutelar, o Disque 100, a Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nossos profissionais de saúde e de segurança. Todos juntos para fazermos a diferença, pois nossos jardins são mais belos, porque assim vamos mais longe. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estatuto da Criança e Adolescentes.